Às vezes os fins justificam os meios. Meu carinho, meu respeito por todos os caminhoneiros que estão fazendo todo esse movimento. E as causas que eles estão reivindicando, com certeza não são causas só deles. São nossas causas. Meu abraço, meu carinho, para esses nossos heróis caminhoneiros de todas as estradas. É. Se a gente realizar esse show, por exemplo, temos o trabalho de caminhoneiros valentes. Caras que enfrentam coisas incríveis. Eu quero dizer o nome deles. Fabiano, Marlon, Alexandre, Bruno, Marcos, Rogerinho e Claudião.